Regais, seja bem-vindo à aula de número 5, em que a gente vai fazer a explicação barra resolução barra correção da atividade 6, que na aula anterior eu passei como lição de casa. Então, nessa atividade 6, a gente tem o seguinte, o valor da expressão 2 elevado a 5 vezes 10 elevado a 5 vezes 20 elevado a menos 3 é. Então, essa é uma atividade muito simples. Pela explicação que foi dada na aula anterior, a gente poderia ter utilizado a mesma estratégia que a gente utilizou na letra E para resolver. Por quê? Porque aqui aparece um 10, aqui também. Aqui aparece um 20, aqui também. É a mesma coisa, a diferença é que em vez de ser 3, aqui é 5. Em vez de ser menos 2, é menos 3. Então, a lógica que a gente deve utilizar é a mesma, a mesma, a mesma, a mesma. Certo? Então, vem aqui comigo e vamos fazer essa correção que você tentou fazer. Então, fica de olho para ver se você acertou. Então, vamos lá. Então, a gente tem lá 2 elevado a 5 vezes 10 elevado a... É 2 elevado a 5? É, isso mesmo. 10 elevado a 5 vezes 20 elevado a menos 3. Quanto é que vai dar isso? Então, a gente utiliza aquela mesma estratégia. O que é 10? 10 é 2 vezes 5. E o que é 20? 20 é 4 vezes 5. Então, a gente faz isso daqui. 2 elevado a 5 vezes... 2 elevado a... 2 vezes 5 elevado a 5 vezes... O 20, a gente substitui por 4 vezes 5. Vezes 4 vezes 5 elevado a menos 3. Então, aqui o que acontece? A gente aplica aquela ideia de multiplicar o expoente de dentro pelo de fora. Então, fica 2 elevado a 5 vezes... 2 elevado a... Esse 1 multiplica pelo expoente de fora. Então, 1 vezes 5 é 5. Vezes... Agora, a vez do 5. 1 vezes 5 é 5. Novamente, a gente multiplicou o expoente de dentro pelo expoente de fora. A gente multiplicou esse por esse e depois multiplicou esse por esse. Então, o 2 ficou 2 elevado a 5 e o 5 ficou 5 elevado a 5. Continuando, então... A gente também sabe o seguinte... Que esse 4 aqui... A gente está utilizando a mesma estratégia da letra I da atividade anterior, certo? Se você não assistiu, recomenda que você assista. Então, que esse 4 é igual a 2 elevado a 2. Então, no lugar do 4, a gente vai colocar 2 elevado a 2, certo? E aí, a gente tem esse expoente aqui, ó... O menos 3, ó... Tem esse menos 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Copio o 2. Mais com menos é menos. 2 vezes 3 é 6. Então, aqui fica menos 6. E agora, é a vez do 5. Então, fica 5. Quando eu não tenho nada aqui, é 1. Mais com menos é menos. 3 vezes 1 é 3. Então, agora a gente consegue já fazer a resolução disso. Porque a gente tem esses dois aqui. Ó, então a gente tem esse cara que vai fazer com esse cara aqui. E a gente tem esses caras aqui com esse. Então, vamos lá. Vou até fazer de preto para associar as cores. Então, o 2 vai ficar como? 5 mais 5, 10. 10 menos 6 vai dar o quê? Certo? E agora a gente tem o... 5. Então, vamos lá. Fazer o 5 agora. Vezes 5 elevado a... 5 menos 3 vai dar o quê? 2. Então, a gente ficou com 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Aí, aqui não tem jeito. A gente tem que resolver. Então, vai ficar. 2 elevado a 4 é o quê? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 4 vezes. E esse 5 ao quadrado é 5 vezes 5, duas vezes. Então, vamos fazer esse cara aqui primeiro. Aqui, ó. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o resultado disso aqui é 16. Vamos fazer agora esse cara aqui. Então, vezes 5 vezes 5 vai dar o quê? 25. E, por fim, a gente faz, então, 16 vezes 25. Quanto é que vai dar isso? Vamos fazer aqui a nossa conta. Então, vai ficar 6 vezes 5, 30. 0 vai 3. 5 vezes 1, 5. Com 3 que foi 8. 6 vezes 2, 12. 2 vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 1 que foi 3. Então, aqui vai ficar 0. 8 com 2, 10. 0 vai 1. 3 com 1, 4. Então, isso é igual a 400. Vamos ver aqui. Tem essa alternativa 400. Tem onde? Aqui na letra B. Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Certo? Essa foi a nossa correção. Na próxima aula, a gente vai ver equações exponenciais. Nessa aula, eu não vou fazer essa explicação ainda. Eu vou fazer na próxima aula para que a gente não misture as ideias. Certo? E para que você, na próxima aula, veja apenas equações exponenciais. Então, na próxima aula, eu recomendo o que você já pode fazer. Recomendo que você faça já essa leitura de texto aqui, de equações exponenciais. Porque na próxima aula, eu vou fazer uma explicação. E a melhor forma de fazer isso é através também de resolução. Vou resolver essa atividade como exemplo. Certo? Então, não perca a próxima aula. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui e fui.